Rapaziada, tô aqui com as estrelas do canal né rapaziada, coisa linda aqui ó Abri e fecha aqui mostrando a cristazinha dele, muito top Rapaziada, e de lei, abri e fecha né rapaziada, o golinha aqui, eu abri e fecha, errei rapaziada E hoje, o vídeo é o que rapaziada? Olha, hoje pela manhã eu percebi que o golinha, estava com a asa meio caída, meio triste e tal O abri e fecha não, mas eu vou tratar os dois, o que que acontece? Eu vim fazer um tratamento na água dos bebedouros e na água do banho Coloco nessas asinhas aqui e eu optei pelo tratamento natural, que é com isso aqui rapaziada Isso aqui eu só conheço como mastruz Vou mostrar aqui o processo pra vocês, como que vai ser, daqui a pouco eu volto Rapaziada, não tem muito segredo, você vai amassando, porque com a mão só é difícil Você vai amassando, colocando, espremendo pra sair esse sumo rapaziada, ó Que tá saindo aí, vê? Não, esse sumo Então quando ela tiver tudo certinho rapaziada, não tem muito segredo, é só espremer Quando tiver tudo certinho eu volto, valeu Rapaziada, no meio do processo eu decidi fazer uma coisa diferente Eu vou moer aqui tudo, tirar todo o sumo e depois eu vou coar Pra não ir pedaços Então daqui a pouco eu volto Depois de coar a água ficou assim rapaziada, não tão meio esverdeado Vou colocar nos bebedouros, preparar a água do banho Tudo dia pronto mesmo, aí eu volto Pronto rapaziada, eu voltei aqui Coloquei aqui ó, não sei se dá pra vocês verem Mas a água tá com um tom meio esverdeado, ó Pra vocês verem, né, ó Do golem também E rapaziada, um tom bem mais esverdeado, tipo água suja Mas isso aqui é o mastruz, tá rapaziada Aqui também, ó Rapaziada, o que que eu aconselho? Quando vocês forem usar, e se vocês for usar o mastruz Vocês primeiro não lavem as folhas, tá certo? Pode ter poeira ou alguma impureza O que que acontece? É, mas eu preciso colocar nos dois No bebedouro e na banheira Não rapaziada, não precisa Mas, ó, presta atenção Um exemplo, você Se tem uma água boa e uma água ruim Você vai beber água boa Então, eu coloquei o mastruz no bebedouro Beleza A água automaticamente, querendo ou não Ficou com gosto diferente Então, se eu colocar o mastruz no bebedouro E não colocar na vasilha do banho Ele vai, vem tomar banho aqui E vai beber água aqui Então, seu esforço Não vai adiantar de nada Então, por isso que eu optei Colocar nos dois Então, espero um Espero que tenham gostado, rapaziada Esse foi o vídeo Uma dica aí pra vocês É um remédio muito bom, rapaziada Serve mesmo, de verdade Aprovado Eu uso aqui, rapaziada Não é lorota Eu uso mesmo aqui, tá Os meus pássaros Pra todos, tá, rapaziada Não é só pra esses dois, não Pra todos Pra as rolinhas Suspiriquitos Todos, todos E sempre que tem alguma coisa assim Sara Vou colocar aqui pro golinha, rapaziada A vasilha dele Rapaziada, quando eu Aqui é mais difícil de colocar E quando eu colocar, eu volto Pronto, rapaziada Tá aí, ó Vasilhinha de tomar banho Vasilhinha de tomar banho Rapaziada Bebedouro aí, ó Tá Tudo com mais triste, tá, rapaziada Esse foi o vídeo Se gostou, se inscreve Deixa o like Comenta aí E espero que tenham gostado da dica Valeu, é nóis Tchau, tchau, tchau